Oi gente, tudo bem? Olha só, hoje eu vou fazer mais um bolo pão de queijo. Por quê gente? Porque aquele que eu fiz para o canal da Terra, que é o meu outro canal, gente, aquilo ficou perfeito. No outro dia ele continuava gostoso, então vale a pena você fazer essa delícia. Só que o de hoje eu vou fazer ele um pouco menor. Para aquelas pessoas que são sozinhas ou no máximo duas pessoas, esse de hoje vai ser menor. Então aquele que eu fiz para o da Terra deu um baita bolo e o de hoje vai ser um bolo pequeno. Então para a receita de hoje eu vou usar dois ovos, clara e gema. Vou usar também meia xícara de leite, 120 ml. Também vou colocar aqui uma colherzinha de chá rasa de sal. Também vou usar 60 ml de óleo. Vai dar um dedinho de óleo na xícara. Estou usando sempre xícara tamanho 240 ml. Agora eu vou colocar o queijo. Aqui eu tenho 100 gramas de queijo parmesão ralado. Você pode substituir o queijo por aquele que mais você gosta, tá? Pode usar o mussarela, pode usar o queijo prato, pode usar até ricota. O importante é ser no mínimo 100 gramas. Então vou colocar aqui e agora vou bater dois minutinhos. Pronto, já bati bem. Agora eu vou acrescentar aqui o polvilho doce. Então aqui eu tenho uma xícara cheia de polvilho doce. Vou colocar aqui. E agora mais meia xícara de polvilho doce. Então de polvilho vai uma xícara e meia. E agora vou colocar aqui uma colherzinha de chá bem cheia de fermento de bolo. E vou bater para misturar o polvilho e o fermento. Pronto, gente. Já misturei. Agora peguei aqui uma forma de bolo. Essa minha forma aqui ela tem 18 centímetros de diâmetro e eu untei ela só com óleo, tá? Você pode usar a de 20, a de 21, só que o bolo vai ficar um pouquinho mais baixo. Agora vou passar essa mistura para cá. Então já passei toda a massa para a forma. Agora vou levar para o forno a 200 graus. Olha, gente, esse bolinho que delícia. Acabei de tirar aqui do forno. Para assar esse bolo de queijo aqui levou 40 minutos a 200 graus. Para quem quiser a receita do bolo de queijo maior que eu fiz para o outro canal, eu vou deixar aí fixado no primeiro comentário desse vídeo. Já retirei aqui da forma, nem esperei esfriar muito, tá? Eu só flochei as laterais. Uma dica bem importante, ele dá uma murchadinha. Pode notar que ele murchou um pouquinho, mas é bem pouco. Por que ele murcha? Porque por dentro ele está cremosinho por causa do queijo. Então isso é bem normal, tá? E agora eu vou cortar aqui. Me deixem nos comentários se você está com água na boca. Gente do céu, esse pão de queijo é maravilhoso. Esse bolo, né? Porque é um bolo, vai fermento, então... E agora vamos ver a textura desse bolinho. Olha essa situação, gente. Olha isso. Tem condição uma coisa dessas? Nossa, gente do céu, vocês não têm noção a delícia que está. E o mais importante, gente, é que no outro dia ele continua gostoso. Então está aí a dica de hoje. Um beijo e tchau! Tchau!